Uma parceria com o Meloide Sente, os dois violões e duas vozes, e a gente preparou então também um número para esse show, homenagem ao Senhor de Caim, para a gente fazer juntos. É uma música que eu gravei no disco com o Rosa Pass, com o Sérgio Avaz, que eu gosto muito, chama As Brasileiras, é uma delícia de música, boa de cantar. Paralí, 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 paralí. Paralí, seu bem que me diz, Amor é tolice, é bobagem, é ilusão. Prefiro viver tão sozinho, mostrando o momento do meu violão. Paralí, seu bem que me diz, Olha esse olhado que vou ter, Agora, amor, paralí, seu bem que me diz, Se amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Paralí, seu bem que me diz, Se olhar assim, olha o meu ouro e ver teu. Agora, amor, paralí, 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 par Como é que nós vamos fazer Um belo dia você me surgiu Quis surgir, mas você insistiu Alguma coisa pegando a minha visão Mas me parece que eu estava de mim Eu bem que não queria me casar contigo Bem que eu não queria enfrentar este perigo, mas agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer Um paralício, eu bem que eu te conheço Amado e tolice, é bobagem de luz Eu prefiro viver tão sozinho Mostra o mundo pra mim, tudo eu vou valer Um paralício, eu bem que eu te conheço Olha se brulharem que vão me meter Agora, amor, um paralício, meu bem Como é que nós vamos fazer Um paralício, eu bem que eu te conheço Um paralício, eu bem que eu te conheço Amado e tolice, é bobagem de luz Um paralício, eu bem que eu te conheço Amado e tolice, é bobagem de luz Até parece que eu te conheço Amado e tolice, é bobagem de luz Até parece que eu estava de mim Eu bem que não queria me casar contigo Eu que não queria enfrentar este perigo, mas agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer Como é que nós vamos fazer Amado e tolice, é bobagem de luz